Olha o que o São Paulo fez no Morumbi, hein? E outra, a torcida cantou que Libertadores agora é obrigação. Imagina, velho Vamp, o clima que não vai ser pra esse jogo de volta contra o Botafogo que o Botafogo saiu de casa sem a vantagem. E agora a torcida do São Paulo diz que é obrigação passar pra semifinal da Libertadores, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio. Boa tarde a todos. Ô, Tico, o São Paulo é o seguinte, cara. Eu acho que o São Paulo não vai tomar um bombardeio, né? Que nem tomou no Maracanã ou no Tapetinho, no jogo de ida. Pra mim, o São Paulo agora jogando em casa, no confronto direto. Eu apostei no primeiro jogo no Botafogo. Mas agora no confronto direto, agora o São Paulo jogando em casa. Pra mim é favorito mesmo. Com sua torcida, a torcida cobrando, né? Porque pelo brasileiro tá ali entre os sete primeiros. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. E o São Paulo, que é um tricampeão da América, tricampeão do mundo, sabendo que tem um Mundial de Clube. Onde vai tá lá? Palmeiras, Flamengo, Fluminense. E o campeão da Libertadores aqui. Vai brigar por isso. Vai tá lotado, vai incentivar. Eu acho que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade, jogou bem, mas não veio com vantagem. Agora eu vejo a vantagem do São Paulo diante da sua torcida. Botafogo joga o melhor futebol do Brasil? Em alguns momentos, sim. Mas eu vejo o São Paulo como favorito pra esse jogo aqui, na quarta-feira, na quarta, né? Quarta-feira, né? Quarta-feira no Manubi. Na ida eu sou caseiro. Na ida lá, eu botei o meu dinheiro no Botafogo. Na volta aqui, eu vou botar no São Paulo. Num confronto direto pra passar. Se fosse no confronto direto logo pra passar, você tem que escolher quem vai passar. Eu botaria no Botafogo. Mas hoje, aqui, ó, se eu tiver aqui, quem tinha um que você me deve aí, se você me pagar, eu boto no São Paulo. Eu fui o único aqui que falei desde o começo que eu achava que o São Paulo ia passar. Então, agora, você fica com a tua opção lá do começo. Não vem falar agora depois do primeiro jogo, não. Você mantém a tua posição. Que você falou que ia passar o Botafogo. Se você me pagar, eu aposto. Se você me pagar, eu aposto. Se você não me pagar, eu aposto do mesmo jeito. Você não vai saber. O dinheiro é meu. Tá no meu bolso. Você só pode estar de brincadeira. Flávio Prado, derrota pro Internacional de virada com apagão do jeito que foi no segundo tempo. Torcida gritando que Libertadores é obrigação. Será que se não passar na Libertadores, o Zubeldia, que até pouco tempo era idolatrado, tem chance de pressão até pra cair, Flávio Prado? Boa tarde, pilhado. Boa tarde, amigos. É normal, né? Os caras, eles olham o resultado. Não olham o trabalho. Não olham nada. Essa bobagem aí, todo mundo grita. A do Botafogo deve ter gritado também. A do Palmeiras grita. Isso é uma bobagem. Um imita o outro, como eu sempre falei. Ele não tem criatividade nenhuma. O Botafogo continua sendo o favorito. Tem mais time, é melhor do que o São Paulo. E dentro da normalidade, vai se classificar. São Paulo pode se superar. Pode fazer um jornal de superação. Segundo tempo, lá no Rio, ele igualou o jogo. No primeiro tempo, ele foi massacrado. Mas nada muda com relação à condição dos dois times. Pra mim, o Botafogo continua sendo o favorito no jogo. E aí, demitiu ou não o Zubeldia, aí já é coisa da diretoria. Aliás, parabéns ao meu amigo Júlio Casares, que hoje faz aniversário. Aí é com eles. Aí é problema do São Paulo mudar ou não mudar o treinador. O São Paulo é inferior ao Botafogo. Portanto, pra mim, não vejo nada que justifique mudar o palpite inicial. Não confronto o Botafogo e São Paulo favorita o Botafogo. Pode dar São Paulo? Pode. Isso aí acontece no futebol. Mas dentro da normalidade, pra mim, não muda nada. O Botafogo continua o favorito. Olha aí, pelo menos ele manteve a opinião dele. Pronto. Diferente do Marcos André, que já quis pular o muro, né? Que já quis passar. Ah, não. Falei no Botafogo, agora já é o São Paulo. Eu, desde o começo, achava o São Paulo. Acho o Botafogo muito melhor que o São Paulo. Mas, infelizmente, o Botafogo tem esse estigma de, desde 1995, não conquistar um título de expressão, gente. Eu acho, sim, que isso pesa. Eu acho que a pressão é maior. São 29 anos sem um título brasileiro, sem um título de Copa do Brasil, sem um título de Libertadores. É a primeira Libertadores que o Botafogo pode conquistar. Então, eu acho que tem uma pressão. Agora, é claro, uma hora o Botafogo vai conquistar um título. E aí, realmente, eu acho que desencanta, né? Que tira aquele ranço, como a gente diz aí no meio do futebol. Agora, Mauro Betting, o São Paulo realmente deu um papelão ontem no Morumbi. Ele faz um a zero. Depois do empate, o time desmorona. Não dá pra entender o que aconteceu com o São Paulo ontem. Foi um apagão. Ah, mas era o time reserva. Mas o time reserva não pode ter um apagão como esse. O time reserva são jogadores muito bem pagos. É um elenco forte do São Paulo. Então, foi um apagão que até o torcedor ficou revoltado. E com razão, Mauro. Não era pra levar de 3 a 1 do jeito que foi, tendo um apagão depois de um gol de empate. Boa tarde, o Piliado, torcedor da Jovem Pan. Foi uma baita vitória do Internacional. Toma jogando no Morumbi. Contra o São Paulo, que não era o titular, mas tá animado. Tá num momento melhor, inclusive, no campeonato. Mesmo com as alterações. E até porque parte da Cavalaria foi entrando pra tentar se recuperar depois do 1x0 do São Paulo. E o Inter fez belíssimos gols. O primeiro gol é muito bonito. O gol do Alain Patrick é muito bonito. Não foi uma derrota qualquer e não é um adversário qualquer. Aliás, em 21, o Internacional, num show à época do Iro Alberto no Morumbi, fez a maior derrota da história do São Paulo desde 1960 na sua casa. Então, não perdeu pra um time qualquer. Perdeu pro Internacional, que vai, aos poucos, se recuperando. E a gente tem que lembrar sempre o que aconteceu na tragédia climática do Rio Grande do Sul com o Inter, com o Grêmio. O Juventude um pouco menos, porque Caxias foi menos abalado do que Porto Alegre. Esse ano, sempre, a gente vai lembrar essa temporada e pra sempre o que aconteceu com o Inter e com o Grêmio. E o Inter ainda devendo jogos e, eventualmente, futebol fica nessa situação. Então, o São Paulo não perdeu pra um time qualquer e era um time reserva. Sobre quarta-feira, que a gente vai falar muito ainda, eu entendi antes de a bola rolar no Newton Santos que o Botafogo era favorito, mas 55 a 45. E agora eu ainda acho que vai para os pênaltis no próximo jogo, só que, diferentemente do que aconteceu no Rio, aqui em São Paulo teremos gols, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, sei lá, e vamos para os pênaltis. E aí, sempre lembrando que o fator casa é menos determinante na disputa de pênaltis. E não só na casa tricolor, em qualquer casa. É uma coisa meio maluca, difícil até de mensurar, mas que existe esse dado. Um time jogando 90 ou 120 minutos em casa tem mais chances, claro, do que vencer o seu oponente. Mas, numa disputa de pênaltis, seja o que aconteceu no jogo, e, independente da qualidade das equipes, o visitante tem mais chances. E, como para mim, o melhor time hoje no Brasil é o Botafogo, o Botafogo chega vivo. Podia, claro, ter chegado mais vivo se tivesse, por exemplo, convertido as tantas chances que teve, sobretudo na primeira etapa no Newton Santos. Depois, o São Paulo teve grandes oportunidades, aquela que o Caleri, por exemplo, manda por cima do gol no jogo dito, mas não aconteceu. Acho que teremos novo empate, aí vai para os pênaltis, aí outra coisa. Não é a loteria para mim, mas a coisa fica mais equilibrada. Só que eu entendo que o Botafogo só não é mais favorito, ou seria favorito na quarta-feira, porque é uma noite de libertadores no Morumbis. A gente viu desde a conquista de 92, no BID 93 e em 2005, mesmo quando o São Paulo não foi campeão nesse período, que o São Paulino no Morumbis, em noite de libertadores, é algo mágico. Mal comparando, ou bem comparando, o que acontece com o torcedor madridista no Santiago Bernabeu em noites europeias, em noites de Champions para o Real Madrid. É uma outra torcida, é um outro astral, uma outra atmosfera, e aí equilibra. Um jogo que, para mim, ainda é desequilibrado, mas não tanto. Botafogo é, mas time tem jogado maior futebol do que o São Paulo, mas pelo empate no Rio e pelo jogo de volta aqui em São Paulo, a coisa fica bem para equilíbrio, bem para Muro Betting, para mim vai para pênaltis. Olha aí o Muro Betting, de volta à nossa Jovem Pan. Agora, ainda falando desse jogo do São Paulo, o Zubel Dia falou ontem, depois da partida, e ele falou sobre essa cobrança da torcida, que cantou que a libertadores é obrigação, hein? Olha a pressão que entra o São Paulo. São Paulo, até pouco tempo, era junto com o Flamengo, o time que disputava por tudo. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Hoje, praticamente só sobrou a Libertadores para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Galo, no Brasileiro está devendo, esse São Paulo agora do Zubel Dia, já está muito distante de uma briga por título, e sobrou a Libertadores. Agora, Vamp, tanto o Zubel Dia quanto o Lucas Moura, eles falaram muito desse desperdício das finalizações no primeiro tempo. O São Paulo realmente fez um primeiro tempo muito positivo. O São Paulo começou bem o jogo, o São Paulo perdeu as chances, e o Zubel Dia e o Lucas Moura deixaram claro, a gente teve a chance para matar. O Lucas Moura disse que o São Paulo poderia ter feito até três gols naquele começo de jogo, só que do outro lado tem um apagão do segundo tempo. O que justifica, Vamp, um time jogar tão bem no começo da partida, criar tantas chances, mesmo com um time misto, e aí no segundo tempo aquele apagão? Porque é raro a gente ver apagões assim no futebol, né? Um gol, o gol de empate do Internacional, pode ter sido responsável por um apagão como aquele do São Paulo? Eu sei que do outro lado tem um Internacional, que gastou também bastante, né, para a temporada, tem um treinador muito bom, muito competente, e quando você tem aqueles 15 minutos ali que terminam o primeiro tempo, é para o jogador descansar e o treinador enxergar o que aconteceu no primeiro tempo, de erro e acerto. O Roger com certeza identificou, né, não era a força principal do São Paulo, quando o Lucas e o Zubedinho falam que perderam o gol, de verdade, perdeu mesmo, não pode perder quarta. Se perder quarta, que nem o Botafogo perdeu no Rio de Janeiro, pode ser até eliminado. Mas não é para tanto, porque a torcida estava lá e todo mundo está, né, disse assim, ah, vou jogar contra o Inter e vou largar. Fez um a zero e largou. Não, mas durante a semana, a semana começa já no domingo, todo mundo já pensando no jogo de quarta-feira, até o próprio torcedor São Paulo. Dentro da competição, está ali entre os seis, sete primeiros, não era a pontada favorita para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se não passar do Botafogo, ainda assim no Campeonato Nacional, para mim chega entre os cinco primeiros, pelo plantel que tem e os jogadores que tem, vai ter que correr um pouco atrás. Está ali Cruzeiro, está ali Bahia, todo mundo embolado junto com o São Paulo, que também perderam na rodada, né. O Bahia tomou o sapeca do Fortaleza um dia antes, o Cruzeiro empatou com o Cuiabá e mandou o treinador embora. Então, o São Paulo vai para a quarta-feira decidir se vai para uma semifinal. Se não for para uma semifinal, tem um brasileiro onde ele pode conseguir, sim, a vaga para a Libertadores do ano que vem. Só que o torcedor São Paulino e diretoria tudo, os próprios atletas sabem. É um tricampeão da América, um tricampeão do mundo, vai estar num estádio que vai estar aproximadamente 60 mil pessoas e vai estar confiante de que vai passar para chegar uma semifinal, onde o jogo pode ser muito difícil. Eu não sei se esse Botafogo vai vir igual, que nem jogou o primeiro tempo lá no Rio de Janeiro, mas o São Paulo dá para passar sim. E o Rogi também consertou lá. Pô, do outro lado tem jogadores bons também. Ó, você está falando do outro lado, tá, Vamp? Tem até um número aqui que eu vou pegar no meu celular aqui agora, que o Kaique me mandou, que realmente é impressionante. Nosso Pedro Henrique deve estar louco aí, né? O nosso Tonho da Lua, nosso querido Tonho da Lua. Por quê? Porque o Internacional, ele chegou à sua sexta partida de invencibilidade no Brasileirão. Chegando à quarta vitória seguida, o Internacional somou 16 pontos dos últimos 18 possíveis. Ou seja, é uma baita fase desse Internacional, mas também não justifica o apagão que deu no São Paulo. São Paulo começou bem o jogo, de repente o São Paulo não jogou mais nada. Agora, Flávio Prado, uma pergunta que eu quero te fazer ainda sobre essa situação do São Paulo. Até pouco tempo atrás, o São Paulo não ganhava nada. Era um time que desde 2012, quando conquistou a Sul-Americana, nem brigar por títulos direito, brigava só pelo Campeonato Paulista. E aí vence a Copa do Brasil do ano passado do jeito que foi. Eliminou o poderoso Palmeiras, jogando melhor os dois jogos. eliminou o Flamengo, sendo o melhor no confronto, quer dizer, foi campeão sobre o Flamengo, vencendo a final, sendo o melhor no confronto em geral. E o São Paulo, ele muda o patamar de exigência do torcedor. Agora, eu não acho que para o São Paulo, é uma vergonha não conquistar títulos no ano, como é para o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco. para o Flamengo é um vexame, porque é o clube que mais investe em contratações, que paga valores de time europeu para os jogadores contratados pelo Flamengo, e é a maior folha salarial do Brasil. O São Paulo não. É aceitável essa cobrança da torcida do São Paulo de que libertadores é obrigação? Porque o São Paulo não era um dos favoritos aí ao título. É um time forte, é um time que joga bem mata-mata, mas até que ponto essa pressão pela Libertadores pode atrapalhar esse planejamento e esse crescimento do São Paulo desde o ano passado? Na verdade, eles não estão cobrando, não. É que eles não têm muito vocabulário e combina com não é mole não. Então, eles falam não é mole não, Libertadores dão obrigação. Todas fazem igual. Eles nem têm muita noção do que eles estão falando. Isso aí é... Todo mundo quer ganhar. Todo mundo que entrou na Libertadores quer ganhar a Libertadores, é óbvio, né? Só que o Botafogo é melhor e é o favorito. Se o São Paulo passar, ótimo. Vai ser uma surpresa agradável. O time realmente mudou de patamar. Nos últimos tempos começou a brigar por títulos que ele não brigava. Mas isso aí é... Torcida grita ou não grita, ainda mais uniformizado. Não tem nem que se levar em conta. Isso não tem um significado nenhum. É que rima com não é mole não, entendeu? Então, ele tem que fazer... Todas falam, todas. Não é só... Qualquer uma fala. É pra poder rimar. O nível não é muito alto, então eles têm que usar uma rimadinha, entendeu? É isso. É, eu até entendo, né, Flávio, o que você diz. Mas é uma cobrança. O que eu digo é... Essa cobrança, ela pode atrapalhar o planejamento do São Paulo no geral, esse crescimento do São Paulo, porque até há pouco tempo, São Paulo não tava conquistando os títulos de expressão. conquistou a Copa do Brasil, começou a fazer contratações de peso, como o Lucas Moura e até o Rames, que não deu certo. Mas foi uma contratação de peso. Isso pode atrapalhar esse planejamento do São Paulo? Eu acho que isso faz parte de qualquer time profissional. Quando você vai jogar num time importante, você vai ter cobrança. É natural. Até time não importante, né? Muitas vezes você tem cobrança aí de equipe que não tem muita condição e tal. É bem natural. Acho que o jogador tá preparado pra isso. É normal. Todo mundo acha que quando o time dele perde é uma vergonha. O gol do adversário foi gol bobo. O gol que ele fez foi um gol criado. É a mesma coisa. O futebol não muda muito, né? Nos seus conceitos. Então, natural, normal. Os jogadores, obviamente, querem ganhar. Eles vão fazer o melhor que eles podem. Só que, provavelmente, se o Botafogo jogar tudo que pode, ele pode ir mais com o São Paulo. E aí não tem muito o que fazer. O outro é melhor, o outro ganha. Tem que contar com uma jornada não tão boa do Botafogo e o São Paulo jogando na plenitude pra que ele possa se classificar. Pelo menos é o que eu penso. É uma situação aí de cobrança no São Paulo. É um São Paulo que realmente ontem teve um apagão surreal. O próprio Lucas Moura disse que a gente poderia ter feito dois, três gols e não fizemos. Não aproveitou e agora fica ainda mais distante do título brasileiro. Fica ainda mais distante de ter um título nessa temporada. E como disse a torcida, né, a cobrança, só falta libertadores, gente. Só falta libertadores. Onde, pra mim, o São Paulo é favorito, sim, porque vai jogar em casa. Mauro Betting, o Flávio Prado, ele costuma dizer que não faz diferença jogar em casa. Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho uma palhaçada o São Paulo, né, o Flávio Prado dizer que o São Paulo não faz diferença jogar no Morumbi, não faz diferença o Corinthians jogar em Itaquera, o Flamengo no Maracanã. Pra mim, faz. Eu acho o São Paulo hoje favorito porque vai com o jogo igual pra casa. Você acha que o São Paulo é favorito ou concorda com o Flávio Prado, o Morumbi não vai fazer diferença e o Botafogo é melhor e segue sendo favorito? Ô, Piliado, até reiterando o que eu acabei de falar, eu entendo que nos pênaltis, e não sou eu que falo, é uma questão estatística, o fator casa na disputa de pênaltis, independente da qualidade e do que aconteceu em 90 ou eventualmente em 120 minutos, não muda muito. É o único momento do futebol em que o fator torcida é menos preponderante na disputa de pênaltis. Ponto. Mas, diferentemente do Flávio, não sou eu que falo, são os números, o fator casa, algumas vezes mais, outras vezes menos, pesa e eu entendo até por aquilo que eu vi acabar de falar e penso há muito tempo isso a partir de 92, 93, com aquele grande mote da história de São Paulo, um dos maiores da história sul-americana que era o São Paulo do Tele, as noites de Morumbi são diferentes na Libertadores. Claro que em outros momentos também são e nos últimos anos o melhor do São Paulo tem sido o São Paulino presente no Morumbi. é uma força muito grande. Você pode e deve discutir, a gente já discutiu muito aqui também sobre o valor do ticket médio. Ok, mas é o São Paulo que leva muita gente e essa muita gente muitas vezes leva equipes mais limitadas. Agora não. É um time que era campeão da Copa do Brasil, é um time que ainda sonha quase que delira no brasileiro e, claro, com os pés no chão, cabeça no lugar, pode passar para esse time que é melhor hoje que é o Botafogo e pode ser tetracampeão sul-americano, mais até do que o Flamengo por tudo aquilo que a gente não viu e você está vendo agora aí na frente da Gávea. Mas, enfim, eu acho que o aspecto casa nesse caso específico pode pesar um pouco ou mais equilibrar. Como time, como futebol, o Botafogo é melhor até pelo nível de investimento altíssimo e, de novo, insisto pela qualidade do desempenho da direção botafoguense, da análise de desempenho do Botafogo, dos scouts, de que montaram um elenco do ano passado e tiveram que remontar depois daquele derretimento ou o termo que usa aquela sublimação depois de um primeiro turno sublime do Botafogo, a sublimação do Botafogo do retorno do brasileiro do ano passado, esse elenco foi mudado, poucos jogadores estão ali presentes e a coisa fica um pouco mais equilibrada. Mauro, eu preciso te cortar porque a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan de volta, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betting estava fazendo sua análise aí, né? Da situação do São Paulo na Libertadores. Pode concluir, Mauro. Obrigado, pilhado. E eu fico numa situação muito delicada porque ou eu tenho que concordar com o pilhado ou eu tenho que concordar com o Flávio Prado. É muito difícil isso porque, na definição, não dá para concordar nenhum dos dois. Embora, amigos queridos, se a gente discorda e, como eu costumo dizer, eu discordo de mim mesmo um 20% das vezes. Aliás, já já na análise Vasco-Palmeiras eu vou fazer um meia-culpa ou uma culpa inteira também, mas isso eu vou deixar para depois. Mas para dizer só que a coisa está muito equilibrada e Mauro Betting volta a atacar novamente aqui na Jovem Pan, vamos para os pênaltis quarta-feira aqui em São Paulo. Ah, em Minas também, nos dois jogos. E aí E aí E aí E aí E aí